Não para e siga em frente, lembra que o vencedor, quem tem a força na mente, eu vou achar. Quando você pergunta sobre o impacto desse tipo de evento e tipo de estrutura, qual o impacto desse tipo de evento lá na comunidade, lá no projeto social, na capilaridade, onde a capoeira está instalada efetivamente, o impacto é gigantesco. Porque assim, no início era uma tese, mas hoje não é uma tese, hoje a gente tem prova social para dar e vender. E é por esse motivo que o VNB tem propósitos de mercado, sem dúvida nenhuma, mas ele tem um propósito do ponto de vista da trilha do atleta que é inegociável. Mais de 70 instituições, cerca de 80 já instituições, competições, parceiras, integrantes do nosso circuito, promovendo oportunidades a cerca de 10.500 atletas por todo o Brasil, em todas as regiões do Brasil, e também em mais oito países além do Brasil. Quem tem a ganhar com isso é o capoeirista, são as crianças e jovens que vêm já competindo pelo circuito e alimentando os sonhos de uma carreira dentro dessa modalidade. Poderia ter sido em Los Angeles, poderia ter sido em qualquer outro lugar, mas foi em Brasil. Então, isso realmente nos enche de muito orgulho, de muita alegria e dizer, viu, Solvério, que a gente está muito feliz em ver o VNB acreditando no potencial do Distrito Federal, que em menos de um mês realizou dois grandes eventos de capoeira, né, Mestre Pedro? Eu já fui na pauta de esporte e eu sei o tanto que é importante para as comunidades, para a inclusão social, principalmente dentro das cidades mais carentes, das comunidades mais carentes. Tenho que prestigiar não só o evento, o tanto que o capoeira é esporte para as comunidades e além de ser importante, é cultural. O fato de eu ser um capoeirista me tornou um lutador de MMA diferenciado. Quando eu falo diferenciado, um lutador é imprevisível, que solta golpes que não são muito comuns no MMA, o que torna a defesa difícil, para quem não conhece. Correto, Mestre? Correto, Mestre? Então, a aplicabilidade da capoeira é exatamente na sua essência, que é a finta, a esquiva, é a imprevisibilidade da capoeira. Então, é isso que faz um lutador de capoeira dentro do MMA mais perigoso ainda. Então, a gente assimila muito bem as outras modalidades, rapidamente, né? O cara entra, que é capoeirista, entra numa modalidade, ele é tão coordenado, ele tem tanta intuição, o senso de direção, que ele consegue se desenvolver igual vários atletas, consegue levar dificuldade para vários atletas, que são oriundos de cada modalidade. Então, a capoeira está representando, assim, diversos esportes de luta. É incrível demais. Então, parabéns aí a vocês. Uma honra ter um campeão aqui de Brasília. E dizer, né, todo mundo já me conhece, sabe o quanto que eu sou apaixonado pelas artes marciais. E esse é só o começo, viu, Sabé? De grandes eventos que a gente está trazendo para Brasília. E no ano que vem, nós queremos o VMD pelo menos duas vezes por ano aqui em Brasília. Já está no nosso calendário. E quando a maré baixar, eu vou encontrar em Deus.